Música 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 Oi pessoal, hoje nós estamos aqui em Nova Felicópolis e nós vamos começar o nosso passeio aqui pelo Parque do Migrante Vem com a gente Música Ah, nós estamos aqui no Parque Aldeia do Migrante e o som já está rolando Música Vamos comprar os ingressos aqui Música 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 Tem as casinhas também São lojinhas de lembranças Música 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 Vamos lá Vamos lá A aldeia histórica Música 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 Cura deus sozói por isso. Deve ser bem antigas, né? Aqui tem espaço para as orquídeas. Mas não tem muita, não. Aqui nós temos umas bromélias nos troncos. Eu adoro bromélia, gente. E orquídea também. Eu já tinha vindo outras vezes aqui na Nova Petrópolis, mas eu não tinha vindo ainda no... Olha ali, gente. Tamanho da árvore. Não tinha vindo ainda neste parque. Tudo muito bonitinho, hein? Cuidado. Olha um pouco os vocabulários alemão. Gente, eu não sei nada de alemão. Vamos ver. Bom dia. Guten Morgen. Boa tarde. Guten Tag. Boa noite. Guten Huber. Ho, ho, ho. É só fazer um sotaque assim de brabo que sai o alemão. Não sei nada de alemão, gente. Apesar de ter um pouquinho de sangue de alemão, do shredder da minha avó, não sei não, nada. Por onde a gente anda tem as caixinhas de som com os sons de música alemão. Aqui embaixo tem um laguinho. Aqui tem uma plaquinha, vamos ver. Conheça um pouco do vocabulário alemão. A bandinha poderia tocar mais uma música? Côte, die, musica pelle, not a rainha despelling. Vocês podem ver que é um... que é uma mistura aí, né? De idiomas. Vamos condicionar nesse passeio. Olha que bonitinho, gente. Bem simples, um tronco com umas florzinhas. Bem simples, mas fica tão bonitinho, né? Capricho. Olha que lindo. Laguinho. Tem os pedalinhos também, né? As crianças gostam muito desses pedalinhos. Um bom passeio pra fazer, gente. Nova Petrópolis é uma alternativa, né? A gente tem gramado e canela, que é aqui na Serra Gaúcha. que normalmente as pessoas vão todas pra lá. Mas aqui é uma alternativa, assim, mais em contato com a natureza. Não é tão fabricada, né? Quanto com o gramado e canela. As florzinhas estão secas, gente, porque tem uma estiagem muito grande nessa época. Tem aquilo ali verde. Aqui, ó. Aqui é rosa. Quando é rosa é porque a qualidade do ar é excelente. Aqui tem um Jesus. Espaço de oração. Vamos ver mais um pouquinho aqui do vocabulário alemão. Uma cerveja, por favor. Estamos indo rumo à aldeia histórica. Ah, é tão bom, né, pessoal? Tá em contato com a natureza. É uma delícia. Aqui, olha que lindinha essa estradinha. Ela vai dar no lago também. Acho que é outro laguinho. O pessoal vem pra fazer exercícios, pra correr. Tchau. 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 Mais uma aulinha aqui de alemão Podemos dançar? Não sei como diz isso, gente Aqui é um chachim Chachim bugio Essa planta está em extinção Não pode mais cortar E ela é muito linda Aqui tem várias Muito linda Antigamente eles vendiam o chachim Para plantar as samambaias Aqui tem mais Agora não pode mais Estamos chegando na aldeia histórica Obrigado Obrigado Obrigado